Olá, muito boa tarde, feliz ano novo. Você vai ver em instantes no primeiro TVE Esportes de 2021. Tênis de mesa, atleta, destaque infantil e juvenil e campeonato brasileiro da modalidade. Arqueira Gaúcha, recordista estadual, fala com a gente sobre o tiro com arco. A FERS, elege os nomes do esporte em 2020. TVE Esportes está começando. E a Associação das Federações Esportivas do Rio Grande do Sul, a A FERS, entregou de forma virtual, em função do quadro geral da pandemia, os destaques esportivos 2019 e 2020, ali no final do ano de 2020. E é um assunto que a gente vai tratar agora com o diretor de comunicação e marketing da A FERS, o Everton Mancio. Boa tarde, feliz ano novo, muito obrigado pela tua gentileza em ter aceitado o convite e vir conversar aqui um pouquinho sobre o trabalho da FERS em 2020 e também alguma perspectiva para 2021. Tudo bem? Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Marcelo. Feliz ano novo para todo mundo, que 2021 nos traga de fato muitas notícias boas para o esporte mundial e até aqui do nosso estado. É a nossa esperança. Vamos falar um pouquinho da trajetória da FERS, do trabalho que a FERS realiza, que é um trabalho importante junto às federações e que surgiu, a FERS surgiu lá em 1996, né? Então, Marcelo, a FERS tem a finalidade de justamente representar mais de 110 federações gaúchas em âmbito governamental, em âmbito privado. Nós não temos nenhuma vinculação política, o que nos dá também a liberdade de poder orientar e nos organizar como uma instituição que representa os interesses das federações do estado. Que hoje as dificuldades são muito grandes, a gente sabe, né? Então, a FERS também desenvolve um trabalho junto ao Conselho Estadual do Esporte, que é vinculado à Secretaria Estadual do Esporte. Temos uma cadeira lá junto com outras entidades e também temos membros da diretoria da FERS que fazem parte da Câmara Técnica do Pro Esporte, esse programa de incentivo que o governo do estado maravilhosamente bem desempenhou no ano passado, quando o governador Leite entregou o novo Pro Esporte aos cidadãos gaúchos. E nós temos também dois representantes da diretoria que fazem parte lá das avaliações dos projetos que chegam, né? Como é que foi 2020? Um ano de 2020 que foi um ano atípico para todos. Como é que foi o trabalho da FERS nesse ano, no ano de 2020? Nós tivemos que trabalhar praticamente em função de legitimar academias, clubes, competições esportivas, treinamentos de atletas, seja na rua ou seja dentro dos seus clubes. Nós tivemos que, nós fomos assim, todo o trabalho desse conselho que nós fizemos parte foi para buscar entregar um documento oficial e científico ao comitê de crise do governo para que fossem compreendidas as necessidades e o que poderia ser liberado. Acreditamos que conseguimos um êxito, muitas modalidades foram sendo liberadas, os atletas, os dirigentes, os treinadores foram mantendo todos os cuidados exigidos e a gente conseguiu aí trazer de volta um pouco daquela paixão pelo esporte, né? Mas 2020 fechou, né? Com os destaques. Foi um pouquinho mais um chuto a premiação dos destaques do ano de 2020? Quantas categorias, como aconteceu essa premiação, final do ano de 2020? Então, os destaques esportivos da FERS, eles já ocorrem desde 2010. Já houveram atividades do Teatro São Pedro, o Memorial Legislativo, o Teatro do GBUX e esse ano nós iremos fazer no Grim Náutico União com todos os protocolos de saúde, com poucas pessoas e tal, mas por ter mudado a bandeira praticamente uma semana antes do evento nós tivemos que fazê-lo em virtual. Foi uma experiência nova para todo mundo. E esse ano a gente fez cinco modalidades, cinco categorias, que nós tivemos que eleger de 2019. Quais foram elas? Foi imprensa, treinador, atleta, clube e federação, certo? E 2020 nós mudamos a temática. 2020 nós colocamos cinco pessoas que se destacaram durante a pandemia em pró do esporte. E aí foram cinco homenageados também, que acabou sendo o presidente da SOGIPA, o senhor Carlos, o presidente da União, o senhor José Nala, o secretário de Estado, secretário estadual de esporte, o secretário Francisco Xavier, a nossa colega da Seduc, a Danuz Helena, que muito fez pelo esporte gaúcho, e também o Marcelo Andrade, que trabalha na Secretaria de Esportes do Estado. Mas foi uma festa muito bonita, foi virtual, valeu a pena. Eu acho que o esporte precisa disso e a gente se divertiu muito também. E o pessoal mereceu receber através do colegiado. Everton Manson, o diretor de comunicação e marketing da Aferton. Olha, agradecemos muito a tua gentileza. Muito obrigado. Um bom 2021 para todos nós. Para todos nós. Obrigado a vocês. Obrigado. Com a virada do ano em pleno final de semana, os times da Série A voltam a campo para a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, só no meio da semana. A primeira partida do Grêmio em 2021 é contra o Bahia, nesta quarta-feira, dia 6, às 8h30 da noite, na Arena. Na quinta, a partir das 6h da noite, é a vez do Internacional, que enfrenta a equipe do Ceará em Fortaleza. Com a virada do ano em pleno final de semana, os times da Série A voltam a campo para a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, só no meio da semana. A primeira partida do Grêmio em 2021 é contra o Bahia, nesta quarta-feira, dia 6, às 8h30 da noite, na Arena. Na quinta, a partir das 7h da noite, é a vez do Internacional, que enfrenta a equipe do Ceará, em Fortaleza. Pela Série B, o Brasil de Pelotas já tem compromisso marcado neste domingo. O adversário é a Chapecoense, às 4h da tarde, em Santa Catarina. Já o retorno do Juventude aos gramados está marcado para esta segunda-feira, às 9h30 da noite, contra o Cuiabá, no Mato Grosso. Único representante do futebol gaúcho classificado para a segunda fase da Série C, o Ipiranga encara o Clube do Remo, neste domingo, às 8h da noite, em Erechim. O jogo vale uma vaga nas oitavas de final da competição pelo Grupo B. Bom, assim como o futebol, o tiro com arco é uma modalidade esportiva que pode ser disputada ao ar livre e em ginásios específicos. E para esse esporte, em que o Rio Grande do Sul é uma das grandes forças nacionais. E tanto em competições indoor quanto outdoor, os recordes dos gaúchos pertencem a Alexandra Cardoso, arqueira e técnica. Boa tarde, obrigado. Eu sei que tu está aqui, eu estou vendo que a gente está com vários equipamentos aqui. São algo, é algo interessante. Até vamos começar a explicar um pouquinho sobre a modalidade, mas falar um pouquinho dos equipamentos para a gente. Tu está com um nas tuas mãos. Isso. Aqui posicionado também no meio da gente. Aqui comigo tem um arco escola, é um arco de iniciantes, para quem quer iniciar a prática na escola. A gente sempre utiliza esse equipamento. E aqui a gente já tem um arco profissional, que é o arco que eu utilizo, um arco recurvo, arco das Olimpíadas, por isso que ele chama recurvo olímpico. Então aqui está o equipamento completo. A diferença, esse aqui, de material que cada um compõe, até mesmo as flechas, não sei, é o nome flechas mesmo? Isso. Ok. Bom, esse aqui é de madeira, ele é bem simples, não tem nenhum acessório. E esse aqui já é completo, já tem dispositivo de mira, estabilizador, a gente já usa uma flecha mais profissional também, né? O punho dele, essa parte central aqui do Ryzer, né? Já é de carbono, de alumínio. É um produto mais tecnológico, no caso. Bom, exatamente quais são as tuas marcas? Como é que funciona a pontuação nesse esporte? Certo, funciona assim. A gente tem dois estilos de competições, indoor e outdoor, né? No indoor a gente atira num lugar fechado, a 18 metros, todo mundo nessa distância, todas as categorias. E aí a gente faz dois rounds de 10 séries com três flechas, né? Totalizando o total de até 600 tiros, ok? E no outdoor a gente atira o céu aberto e aí faz dois rounds de seis séries de seis flechas. Totalizando até 72 tiros, um total de 720 pontos. Maravilha. Bom, é difícil começar nesse esporte? Como é que vai a tua trajetória? Como é que tu acabou caindo nesse esporte de arte flecha? Eu comecei no movimento escoteiro, aonde eu participava. Teve uma aula inaugural de um projeto lá em Cachoeirinha, junto com o meu filho. E aí gostei muito e passei a praticar. Em seguida já fui chamada para auxiliar no projeto, ser instrutora. E dali não parei mais. Maravilha. Bom, tu é uma das sócias do Arqueiria Gaúcha, isso, né? Que é uma mistura de clube, escola. Explica um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. A Arqueiria Gaúcha a gente fundou ela em 2017 com um grupo de amigos, né? Sou eu e mais quatro pessoas e a gente se reuniu para justamente oportunizar para as pessoas que tenham fácil acesso ao tiro com arco aqui no estado. Então a pessoa chega, faz uma aula inicial e de forma 100% prática, né? E já tem uma boa parte da técnica base, né? Ela sai da aula sabendo atirar, sabendo manusear o arco, tudo dentro das devidas regras de segurança, né? Que o esporte necessita. E como é que foi até esse momento durante a pandemia? O que afetou no treinamento e também no trabalho da Arqueiria Gaúcha? É, a Arqueiria vinha num constante crescimento, né? A gente treina lá no set, que inclusive permanece fechado, né? E a gente teve que se adaptar, assim. No começo foi um baque, mas aí acabei que fiz alguns vídeos para auxiliar o pessoal que estava começando a treinar, para fazer exercícios em casa e tudo. E quem já tem o material, quem já tem o equipamento em casa e espaço para treinar, né? Conseguiu manter o treinamento em casa, de certa forma, né? Mas quem realmente estava iniciando e dependia do Arco Escola, daí precisou parar e fazer um pausa, assim, nesse tempo. Bom, como é que tu percebe os nomes do Brasil, até em relação aos jogos de Tóquio em 2021, agora que está começando? O que a gente pode falar da estrutura desse esporte no Brasil, no Rio Grande do Sul? O tiro com arco é forte, a gente tem uma seleção brasileira muito forte, muito potente aqui no Brasil, né? Os guris com certeza vão fazer bonito ano que vem lá, este ano, nas Olimpíadas. Mas eu tenho, para mim, a gente já faz um treinamento com o atleta Matheus Eli, aqui no estado, né? Já visando, já Paris 2024. Então, com certeza, são grandes chances do estado do Rio Grande do Sul estar nas Olimpíadas. É mesmo, maravilha. Bom, e a perspectiva para 2021, em relação, eu sei que tu tem, como é que tu pretende, o que tu esperas, qual a expectativa desse esporte agora em 2021? Sim, a gente espera que o calendário de provas seja cumprido, né? Pois no ano passado tivemos que cancelar praticamente todas as provas, né? Quase todas as competições. Isso. E fazer um trabalho bonito, voltar aos treinamentos, né? E é onde a gente conseguir retornar o público em Porto Alegre, a gente sabe que vai conseguir manter um treinamento já mais profissional com as pessoas que querem realmente participar da competição. Sim. O trabalho da Arqueira Gaúcha, naquele momento, você chegar a transferir, em virtude da pandemia, para outro local? Saíram, por exemplo, de Porto Alegre, do Sete, em virtude da questão que o Sete estava fechado? A gente já tinha um espaço em Taquara, que a gente chama de CT Taquara, onde a gente fazia eventuais festas, eventos, confraternizações da Arqueria. E aí a gente passou a lá ser o nosso local base, né? Então todos os sábados a gente mantém atividades lá, tanto para iniciantes quanto para os atletas que estão treinando. E aí vão até lá para a gente fazer as orientações técnicas necessárias e tudo mais. E no caso de uma reabertura do Sete, vocês também têm um outro trabalho que vocês pretendem, um trabalho social, um projeto social que vocês pretendem realizar também, né? Isso. No ano passado a gente iniciou um projeto dentro da Arqueria para dar aula para as crianças que tem na escola dentro do Sete. E foi muito legal, muito divertido, de forma gratuita, as crianças iam lá, faziam as aulas com a gente. E aí eu participei, fui contemplada do projeto do ProSport, né? E estamos aguardando o retorno do Sete para poder tocar à frente o projeto Arqueiro X. Arqueiro X. Isso. Onde a gente pretende atender cerca de 200 crianças, pelo menos, na iniciação do ArcoFlesh. Maravilha. Alexandra Cardoso, arqueira e técnica da Arqueria Gaúcha. Feliz 2021, muito obrigado pela gentileza e, olha, é a esperança que a gente possa ter um 2021 melhor e também para a Arqueria Gaúcha, para a modalidade. Obrigado. Ok, muito obrigada. Feliz 2021. Obrigado. TV Esportes faz agora um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o TV Esportes para falar de tênis de mesa neste ano 2021, né? Há poucos dias, ainda em dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro da Modalidade premiou muitos atletas e equipes do Rio Grande do Sul. E destaque para a Sojipa, que representou a seleção gaúcha medalha de ouro juvenil masculino e no infantil feminino. E nesse time, uma das garotas, uma das gurias, foi destaque. Campeã individual nas duas categorias, nós estamos falando de Vitória Strasburg, e é com ela que a gente vai falar agora aqui no TV Esportes. Boa tarde, Vitória, muito obrigado. Feliz ano novo, começando o ano 2021. 2020 foi muito, 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 muito bom para ti, né? A gente está vendo aqui um troféu, quatro medalhas. Campeonato Brasileiro, como é que foi esse campeonato no final do ano 2020, para premiar um ano que é típico, complicado para muita gente, mas que foi importantíssimo. Tudo que está sendo um destaque aí na tua categoria. Então, tipo, eu já comecei a treinar já no início da quarentena, né? Quando pararam os treinos na Sojipa, já comecei a treinar lá em casa, né? A gente conseguiu uma mesa e o funk vinha lá de duas a três vezes por semana. O Jorge, o funk, né? É, isso aí. Eu estava bem esforçada, assim, treinando, dando o meu máximo sempre, todos os treinos. Daí eu já cheguei no Brasileiro, já tinha todos os meus objetivos, né? Eu queria ser campeã brasileira infantil. E eu, felizmente, consegui. Daí depois teve o juvenil ainda, né? O funk disse para mim jogar mais relaxada, tranquila, dando o meu máximo. E também, felizmente, consegui ser campeã. Como é que foi o jogo da final? Com quem tu jogou? Como é que foi o jogo da final do campeonato? Eu joguei com uma menina do Rio de Janeiro, que joga por São Caetano do Sul, São Paulo. Eu já tinha jogado com ela quatro vezes, se eu não me engano. E eu tinha perdido as quatro anteriores. Olha só. E eu consegui ganhar essa última. Mas antes um pouco da pandemia, tu já tinha disputado ali no Peru, né? O campeonato sul-americano. Tu já tinha ido para lá. Como é que foi essa experiência? Isso, isso. A gente conseguiu o ouro por equipes, né? E eu e as meninas do Brasil, a Julia Takahashi, que é a atual número três do mundo, na categoria infantil, né? E também a Karina Shirai e Beatriz Kaori. Foi muito boa a experiência lá e deu para aprender bastante. Como é que tu acabou no tênis de mesa? Eu sei que tem uma história que tu queria ser jogadora de futebol também. Como é que tu acabou no tênis de mesa? Nossa, quando eu ia na escola, né? Nos intervalos, eu sempre ficava na dúvida se eu ia jogar ping-pong ou se eu ia jogar futebol com os guris, né? Daí eu descobri que tinha um projeto na prefeitura que levava os alunos para a colânia japonesa para ter uma hora de aula semanal com o Jorge Funk, né? E eu fui melhorando. Daqui a pouco eu já ia ganhando de alguns. E daí o Funk me convidou para ir treinar de noite, né? Com o Paulo Tanaka. Daí, de noite, era um treino mais sério, né? Quando eu ia nesse projeto plug, era só um treino mais lúdico, assim, sabe? Não era muito pegado, assim, né? Daí eu comecei de tarde, de noite, no caso. E daí eu fui melhorando. E aos poucos eu fui indo treinar em outro centro de treinamento, sabe? Tipo, por questão de carga horária mesmo, sabe? Daí eu fui para a Sojipa, em Porto Alegre, e também na ginástica em São Leopoldo. Daí, hoje em dia, eu treino na ginástica em São Leopoldo e na Sojipa também. Que maravilha! Seleção Brasileira ainda é um sonho? Depois da tua performance no Rio de Janeiro, o que dá para dizer? O que a gente pode esperar? Nossa, eu planejo continuar conquistando bons resultados a nível nacional e internacional. E eu também quero ser medalhista olímpica. Com o funk de técnico, quem sabe, né? A gente vai falar daqui a pouco com o Jorge Funk, vamos ver o que ele tem para dizer de ti, hein? Bom, sobre a questão, como é que tu coincide essa questão de treinos? Claro, durante a pandemia, a escola foi mais, vamos assim, de uma maneira virtual, né? Mas como é que tu imaginas a questão de treinos com escola, amigos? Como é que tu concilia essa questão, até justamente com os teus pais? Como é que acontece essa questão? Meus pais me ajudam muito, né? Sempre estão no meu apoio, me levando para os treinos também, né? Para os campeonatos, o funk me dá carona até. Daí, com os estudos, para mim é bem tranquilo, sabe? Eu tento sempre, tipo, me adiantar nas matérias, essas coisas. E os professores também ajudam, eu logo já falo para eles, né? Ah, eu vou ter prova, eu vou ter campeonato. Daí, eles já me deixam fazer a prova antes, às vezes, essas coisas. É bem de boa, assim. E com, em relação aos amigos e festas, essas coisas, eu tenho que deixar algumas coisas de lado, né? Não dá para fazer tudo. Daí, às vezes, eu tenho que deixar de lado para ir para os tênis. Que maravilha! Estamos falando, conversamos com a Vitória Strasburger, destaque, aí do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa 2020. Olha, agradecemos, prazerasso te conhecer, muito obrigado. Sucesso 2021, 2021 traga mais medalhas, mais competições para ti, para todos nós. Muito obrigado, hein? Obrigada, eu te agradeço. E agora a gente vai conferir um papo, um técnico, os meninos da Sojipa, campeões brasileiros de tênis de mesa, juvenil masculino, pela Seleção Gaúcha, gravado logo depois da decisão, no final do ano passado, pela TMB News, do Tênis de Mesa Brasil. Depois a gente volta, então, para falar com o Jorge Funk, técnico campeão pela Sojipa. O determinante dessa vez foi a postura que nós adotamos de automotivação e motivação constante, mesmo nos momentos em que a gente estava em desvantagem. A gente sabia da qualidade de Paraná, a gente sabia da força deles, da qualidade técnica e tática que eles têm já há muito tempo. Então a gente optou dessa vez, nesse jogo, em trabalhar com o emocional dos nossos atletas, trazendo à toa o melhor que eles têm para colocar na mesa. E graças a Deus e graças ao nosso trabalho de equipe, a gente conseguiu colocar isso em jogo e foi o que determinou a nossa vitória no jogo como um todo. Agora é a vez do técnico da equipe campeã brasileira de tênis de mesa, em várias categorias, no ano passado no Rio de Janeiro, o Jorge Funk. Boa tarde, obrigado pela gentileza. A gente estava falando com a vitória agora há pouquinho. Vamos falar um pouquinho da tua descoberta, como é que foi a descoberta da vitória? Como é que foi esse teu encontro com ela? Boa tarde, tudo bem? Eu trabalho no Plug, um projeto social de Ivoti, onde a gente tem treinamentos terças de manhã e de tarde. A prefeitura disponibiliza deslocamento, ônibus, levam as crianças até a colônia japonesa. Nós temos um centro de treinamento com 10 mesas, piso emborrachado, uma área muito boa. E ela começou nesse projeto, né? Então ela começou com 10, 11 anos e logo despertou interesse, né? Bah, ela joga muito bem, tem muito interesse. E daí eu convidei ela para começar a ir à noite. Daí não deu uma, duas semanas, ela sumiu. E aí ficou um tempo sem aparecer, depois ela apareceu de novo. Eu falei, o que aconteceu, Vicky? Ah, quebrei a perna. Deu, bah, o que que tu fez? Ah, jogando bola, andando de skate, não me lembro. Daí tá, daí retomou os treinos. Eu falei, ah, vamos treinar à noite, né? Tu tem potencial. Sumiu de novo. Daí, depois de mais uns 4, 5, 6 meses, estava aqui, aconteceu. Quebrei a outra perna. O que que aconteceu? Deu, ah, jogando bola de novo. Ela é bem espuleta, né? Bola, futebol, skate. Daí eu falei, tá, vamos treinar tênis de mesa agora, mas dá um tempo dos outros. Vamos tentar investir. Ela começou aí à noite e a evolução dela foi meteórica, né? Ela treina há 3 anos, né? Sério. E já tá conquistando coisas, assim, incríveis. Pois é, e como é que funciona essa prospecção de atletas? Mas tu é coordenador do projeto Diamantes do Futuro, né? Como é que funciona esse projeto? É, eu entrei em 2014 nesse projeto, né? Eu comecei levando alunos, né? É um programa da Confederação Brasileira, onde a gente detecta atletas possíveis potenciais até os 11 anos. Então, a gente faz treinamentos com crianças de 7, 8, 9, 10 anos e propõe muitas atividades, né? Muitas coisas lúdicas, atividades físicas, brincadeiras. E ali a gente tem alguns pontos que a gente vê, ó, esse tem potencial pra isso, esse tem potencial pra aquilo, né? E daí, através dessa detecção, a gente convoca pro Diamantes do Futuro, que é um programa que fica com esses atletas dos 11 aos 15 anos. Eles continuam treinando nos seus clubes, com seus técnicos, só que duas vezes por semestre, uma vez por semestre, nós fazemos treinos com o Diamantes. Daí tem a Comissão Técnica da Seleção Brasileira, né? Esses atletas com potencial vão e a gente faz uma semana de treino em campo, né? Então, essa experiência que eu tenho com o Diamantes do Futuro ajudou muito, né? Eu ter esse olhar com a Vic também, né? Então, eu vi desde cedo esse potencial nela, em outros atletas do Rio Grande do Sul. Então, me ajuda também a puxar esses talentos pra realmente investir numa carreira mais promissora. O ano de 2020 foi um ano... Até a Vitória falou um pouco dos treinos dela durante o ano de 2020, em virtude da pandemia. Como é que tu percebeu, assim, de modo geral, a modalidade? Como é que foram os treinamentos das equipes, o treinamento dos atletas? Tudo muito mais em casa? A Vitória falou muito da ajuda dos pais? Como aconteceu? Como é que tu percebeu? É, foi bem difícil, assim. Foi um momento, acho que, pra todos os esportes, né? A gente parou em março, parou tudo. Então, a Vitória ficou um mês parada. E como a gente não tinha ainda a perspectiva, né, de retorno, né? Conversei com o pai dela e a gente fez um centro de treinamento na garagem da casa dela. Lá na colônia japonesa, em Voti, nós temos piso emborrachado. Como não estava sendo usado, nós pegamos duas partes lá do piso, colocamos na garagem da casa dela. Uma mesa de São Leopoldo a gente levou pra casa e eu comecei a dar treino pra ela na garagem. Então, ela ficou um mês parada e depois desse um mês ela nunca mais parou, né? Então, nesse aspecto, até ela teve uma certa vantagem, porque se for ver a nível nacional, talvez ela mais umas 5, 6 atletas só que treinaram, digamos, o período inteiro da pandemia, né? Os demais clubes todos tiveram pausas de 2, 3 meses, voltaram, pararam de novo. A própria Sojipa, né, parou, voltou em maio, parou em julho, voltou em setembro, né? Então, foi bem quebrado, né? Então, quem tinha essa possibilidade de ter treinamentos em casa, no condomínio ou em algum outro lugar, conseguiu ter uma certa vantagem pra continuar evoluindo. É complicado. Bom, tu falou, tu falaste do Projeto Plug, né? Que ele é da Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira, que é em Votipa. Perfeito. Como é que acontece esse trabalho, junto a essa associação? Porque é uma colônia japonesa. Os japoneses são, tem essa questão de tradição junto ao tênis de mesa, junto ao ping-pong, em virtude disso? É, tem a colônia japonesa muito forte, né? Eles entraram em contato comigo em 2010. Foi até engraçado, né? Pô, os japoneses vindo atrás de um alemão pra conhecer tênis de mesa, né? Eles jogavam lá, só que queriam mais instrução. Daí eu comecei um projeto em 2010 e a gente foi crescendo, né? Começamos numa salinha com uma mesa, depois uma outra sala com duas e tinha um galpão abandonado da cooperativa. E daí a gente pegou esse galpão, arrumou, reformou todo ele. Até digo que hoje é o melhor centro em amenda da região sul, né? Tem 10 mesas, piso emborrachado, mesas importadas. E daí tem a prefeitura, que entra com o Projeto Plug, né? E a colônia que entra com o Espaço. Então a gente faz essa junção de forças, né? E hoje é uma das principais equipes do Brasil, né? A Nipo Iwoti, que foi a campeã brasileira na equipe Clubes Juvenil, né? A Vick jogou a final contra elas. A Vick saiu de lá, né? Treinava junto com o pessoal. E daí ela agora, jogando pela Sujipa, jogou a final contra e a Iwoti foi campeã. Que maravilha. Bom, só pra finalizar. Perspectivas para 2021, a vitória, a Vick, para 2024, é isso? A gente pode esperar? É, a gente tem um projeto bem interessante, né? Eu estou em tratativas com a Confederação, né? De tentar fazer alguns intercâmbios na Europa. E já comentei com o pai dela, se saírem algum desses intercâmbios, a gente quer colocar a Vick junto, né? Muitas vezes com o investimento do próprio pai, mas se a gente conseguir verba alguma coisa. Porque o melhor tênis de mesa está lá, né? Está na Europa. Então ela já está a nível dos principais do Brasil. Se a gente quiser continuar evoluindo, tem que começar a alçar voos mais altos ainda, né? Jorge Funk, técnico. Olha, agradecemos muito a tua gentileza. Bom 2021 e boas vitórias. Sucesso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço. Estamos aí para o que precisar. Estamos abertos. Obrigado. TVA Esportes está chegando ao fim. Agradecemos a companhia de todos. Voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.